As freitinhas, tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui em uma loja que eu não vou dizer o nome porque são os convidados que vão saber mas eu tô escolhendo os presentes pro casamento Gente, eu tô fazendo um mini vlog já era pra ter começado esse vlog há muito tempo só que surgiu a ideia do nada, tipo e a gente tá aqui na loja Legal, ó, decidão, ó Gente, isso é muito legal mas é muito cansativo também, vejam como é a gente vai, né, conversa assinar contratos e tal aí a gente pegou isso aqui, ó deixa eu mostrar, depois eu mostro o que eu tô fazendo isso aqui, a gente bipa, a gente roda a loja toda e bipa os produtos que a gente quer, né, amor? Sendo bipando tudo, minha filha Tudo, gente, é muito da hora a gente nem sei pra fazer isso, né? Com certeza A gente vai aonde é pra colocar aí bipa aí ele vai dar o produto claro que a gente não vai escolher isso, né, mas ele dá o produto aí você escolhe se você quer aumentar a quantidade se quer um, se quer dois e se você quiser, você clica em adicionar se você não quiser, você cansa, ó A gente já escolheu 82 itens só que são uma quantidade de convidados X pra pra uma quantidade X de lista, entendeu? Então assim, a gente não pode escolher poucos presentes enfim é interessante a gente escolheu 82 itens e falta, sei lá, uns 100 ainda olha, gente, minha avózinha tá aqui bitinha, não para de andar tá gostando da experiência, avó? vem pra cá a mulher vai passar tá gostando da experiência? é a senhora eu tô ficando feia ou não tá bonita, tá gata manda beijo vamos lá mande beijo assim mande beijo vai dar uma grafinha ela não quer mandar beijo olha que lindo corredor de não sei lá o que agora mas tudo bem eu quero esclarecer uma coisa tipo a minha avó ela foi diagnosticada com Alzheimer ela tem 70 e alguma coisa e ela tem 73, 74, sei lá alguma coisa e ela tem Alzheimer ela faz tratamento mas Alzheimer pra quem não sabe é uma doença que não tem cura é um déficit mental você esquece completamente das coisas e recorda muitas coisas passadas enfim ela é acompanhada por um médico ela toma remédio pra retardar a doença mas não tem cura e a gente cuida dela ela mora comigo com minha mãe com meu pai enfim ela fala coisa com coisa mas é por esse motivo tô achando tão interessante porque ela não reclamou a gente foi no médico veio comprar as coisas e ela continua plena aqui sem reclamar tá cansada? não porque uma coisa lá isso é um pouquinho é as pernas? sim que tava no dia desse tava foi doendo mesmo aí eu já fiquei alucada uma disse ela disse que era um menino precisou de uma danada tá bom eu vou sair também vou levar o negócio que era de levar e não levei tá vendo aí eu fiquei um pouquinho mas não vai não para quando tu quiser voltar dê tchau eu vou olhar pra cá dê tchau falei tchau beijo tchau tchau o quarto do bebê a gente vai buscar qual? a raçanha esse aqui no quarto do bebê pega esse aqui que é um menino meu jogador de futebol vai eu tenho 19 anos eu vou casar vou fazer 20 eu pretendo ter no mínimo um filho quando eu tiver uns 40 anos mentira 25 ela tá tendo não tem raia 25 26 no máximo 28 no máximo filha a instalação olha gente quem quiser me dar uma dessa hein tô aceitando espaço nós não tem mas a gente arruma né amor com certeza na hora nós não tem espaço mas nós arrumamos é quanto uma dessa apenas aquelas ali 1600 alguma coisa ó gente você nem precisa disso mas só em ver ó isso eu não aguento com essas coisas não senti sensação de dever cumprido terminei enfim gente tô cansada quero minha casa final do coisa que esse só me vem tá viver isso e tem 500 volts amor vamos agora eu queria um pequeno quero ir pra casa agora acabei e os homens ainda estão aqui vamos ó gente deu duas folhas e ele colocou aqui os itens enfim bem organizado aí agora eu vou explicar pra vocês nessa loja que eu escolhi o convidado ele vai vir na loja ele fala o nome do ele fala o nome do noivo o nome da noiva e a data do evento e daí ele dá a relação que ele me deu pra pra pessoa que veio comprar o presente e eu coloquei a opção também do convidado comprar pelo pelo site então ele tem essas duas opções e eu adorei eu achei muito organizado estamos indo embora agora pra casa graças a Deus estou morta de cansada e gente como eu tava dizendo eu achei muito 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 organizado a loja achei que os atendentes foram excelentes eles explicaram tudo direitinho mostraram tudo direitinho sabe não deixou dúvidas e achei que a loja ela foi bem bacana enfim pra quem é de Recife essa loja essa mesmo ela é ótima eu tinha passado em outras lojas que vocês com certeza sabem que tem N lojas pra escolher lista de casamento mas essa foi a que mais me agradou de várias formas e ela tem um diferencial em relação a essa questão de ter a loja virtual e em questão de tudo tem muita coisa legal mesmo eu adorei a experiência e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse mini vlog deixa eu moto passar bom eu espero que vocês tenham gostado desse mini vlog se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu esclareço eu respondo os comentários ou se não fala comigo no lista sei lá tá pra casar eu tô aqui pra te socorrer porque eu sei que a experiência é longa e é muito legal gente adorei a experiência de fazer minha lista sabe sei lá tem sido o único esse momento e é isso eu vou encerrar o mini vlog por aqui a gente se vê no próximo vídeo beijo tchau tchau tchau